O que é a prata? Fala, Mães da Engenharia! Hoje vamos falar de um material bem peculiar que foi muito pedido nos comentários. Um elemento precioso que por muito tempo foi cobiçado pelas maiores potências europeias do século XIV, XV e XVI. A prata. Mas vamos começar pelo começo. O que é a prata? A prata é um elemento químico pertencente à família dos metais de transição e está localizada no grupo 11 da tabela periódica. Seu símbolo é o AG, que vem do latim argentum e possui o número atômico 47. A prata é conhecida por sua coloração brilhante e seu uso em diversas aplicações. Ela é conhecida por sua alta condutividade elétrica e térmica, além de ser uma excelente refletora de luz, o que a torna útil em uma ampla gama de aplicações. Do ponto de vista químico, a prata é relativamente estável, embora reaja lentamente com compostos contendo enxofre, o que pode causar a formação de uma pátina escura de sulfeto de prata. Isso é notável em joias de prata, que escurecem com o tempo, devido à exposição ao enxofre presente no ar e em outros materiais. A prata também possui propriedades antimicrobianas, isso porque seus íons têm a capacidade de inibir o crescimento de muitos tipos de bactérias, fungos e vírus, tornando ela uma opção em ambientes onde a higiene é crucial. Mas por que ela tem esse nome argentum? A palavra argentum vem do latim e foi usada para se referir à prata desde os tempos antigos. A origem etimológica do termo argentum não é totalmente clara, mas há algumas teorias sobre a sua origem. Uma das teorias sugere que o termo argentum pode ter sido derivado de uma palavra proto-indo-europeia, que significa brilhar ou branco. De certa forma, isso se alinha com as características da prata, que é conhecida por seu brilho característico e suas cores branca e sábio. Outra teoria é que o nome pode estar relacionado com a palavra grega árgeros, que também significa prata. Durante a antiguidade, houve um intercâmbio cultural e comercial significativo entre os romanos com os gregos, e é possível que a palavra argentum tenha sido adotada pelos romanos durante esse período. E quando a prata foi descoberta? Ela é um dos metais conhecidos mais antigos, e foi descoberta e utilizada por civilizações antigas há milhares de anos. Sua descoberta remonta há milhares de anos, e não há um registro específico que possa ser identificado como a sua descoberta, no sentido moderno. No entanto, há evidências arqueológicas de que a prata era utilizada já no período Neolítico, há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, em regiões como o atual Irã e a Turquia. Nesses locais, foram encontrados artefatos de prata que datam desse período, sugerindo que o metal já era conhecido e trabalhado pelos seres humanos naquela época. Ao longo da história, a prata foi amplamente utilizada em várias civilizações antigas, desde os sumérios e egípcios até os gregos e romanos. Ela foi amplamente valorizada por suas propriedades físicas, como seu brilho e maleabilidade, e também por suas aplicações práticas, o que acabou sendo incluída em moedas, utensílios, joias e objetos religiosos. E nos dias de hoje, ainda existem locais no mundo que contém prata? Atualmente, a prata é minerada em diversos países ao redor do mundo. O México é historicamente um dos maiores produtores de prata do mundo. O país possui várias minas de prata em operação, incluindo a mina de Fresnilho, uma das maiores minas de prata do mundo. O Peru é outro grande produtor de prata, e suas minas de prata estão localizadas principalmente nos Andes, uma região rica em depósitos minerais, e a mina de Uchuchacua é uma das principais produtoras do país. Falando um pouco dos consumidores, a China hoje é um dos maiores consumidores, e também são produtores de prata do mundo. Embora a produção de prata na China seja menor do que em alguns outros países, ainda é significativa em termos globais. E para achar prata é só cavar a terra e encontrar a prata, como será que é feita essa mineração? A prata é encontrada principalmente na forma de minerais de sulfeto, minerais de nitrato, minerais de carbonato, e também como subproduto de minérios de outros metais, como chumbo, zinco e cobre. Alguns dos principais minérios que contém prata são a argentita, a galenita, a pirargirita e algumas outras. A argentita, que também é conhecida como sulfeto de prata, é o mineral mais comum que contém prata. Ela é frequentemente encontrada em depósitos de sulfetos metálicos associados a minérios de chumbo, zinco e cobre. A galenita é um mineral de sulfeto de chumbo e pode conter quantidades variáveis de prata. Já a pirargirita é um material de sulfeto de prata antimônio e é um dos principais minerais de prata encontrados em depósitos hidrotermais de alta temperatura. E como funciona essa mineração e beneficiamento desses minérios de prata? Bem, a mineração de prata pode variar dependendo das características do depósito mineral e das tecnologias disponíveis. No entanto, geralmente ela segue um processo semelhante que pode ser resumido da seguinte maneira. Antes de iniciar a mineração, é necessário identificar depósitos de prata. Isso envolve a realização de levantamentos geológicos e geofísicos para identificar áreas com potencial mineral. Após a identificação desses depósitos, a próxima etapa envolve o desenvolvimento da mina propriamente dita. E depois temos o processo de extração dos minerais de prata. Existem dois métodos principais de extração, a mineração subterrânea e a mineração a selo aberto. Se você quiser saber mais sobre esses tipos de mineração, clica no vídeo no card no final desse aqui para saber os detalhes sobre esses dois métodos. Após a extração, o minério de prata é transportado para instalações de processamento, onde é triturado e moído em partículas finas. O minério triturado é então submetido a processos que chamamos de flotação ou lixiviação, para separar a prata dos minerais que não possuem valor econômico, algo que chamamos de minerais de ganga. No final desse processo, temos um concentrado de prata, que então passa por um processo de fundição e refino, para produzir prata metálica de alta pureza. É importante entender que quanto maior o processo de refino, maior é a pureza da prata. E esses processos envolvem métodos como o de eletrólise ou o refino químico. Essa prata refinada é então moldada em barras ou lingotes para facilitar o transporte e a comercialização. E onde a prata é mais usada hoje? Quando pensamos em prata, podemos pensar logo naquelas joias, correntinhas e adornos de prata. Mas suas aplicações vão um pouco além, indo desde o setor de tecnologia até a medicina e indústria. Como eu já disse, a prata é um excelente condutor elétrico e é amplamente utilizada na fabricação de componentes eletrônicos, como contatos elétricos, conectores, switches e circuitos em pré. Ela foi e ainda pode ser usada em fotografias, onde ela era muito usada em filmes fotográficos e papéis fotográficos tradicionais. Como ela é sensível à luz, ela acaba se tornando essencial para a formação de imagens em processos fotográficos tradicionais. E com certeza ela é bastante usada no setor de joias e objetos de decoração, devido a seu aspecto, beleza, maleabilidade e principalmente resistência à corrosão. Você pode ver desde anéis, colares, brincos, pulseiras e diversos objetos decorativos que utilizam a prata. Como ela possui propriedades antimicrobianas, ela acaba sendo utilizada em produtos médicos e de cuidados pessoais, como curativos, pomadas, catéteres, implantes ortopédicos e instrumentos cirúrgicos. Ela é bastante usada na odontologia, em ligas metálicas para restaurações dentárias, como amálgama de prata. Isso porque ela garante uma maior durabilidade e resistência à corrosão dentro da sua boca. Esse tipo de propriedade também pode ser incorporado em tecidos e roupas para produzir roupas antimicrobianas, meias, luvas e equipamentos esportivos, onde a prata ajuda a controlar o crescimento de bactérias e odores. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, sabia dessas aplicações da prata? Tem algum objeto de prata por aí? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.